É isso aí gente, a gente vai aqui subindo ao Horto, tem aqui Rota Turística Chapada do Araripe Chapada do Araripe, aí a gente tá pegando aqui e vamos Vamos subir, vamos indo em direção ao Horto e eu resolvi fazer aqui esse vídeo para mostrar a vocês como Para vocês que não vieram aqui ainda no Juazeiro e não subiram ali para o Horto Para vocês verem o percurso por onde é e como é Aqui tem o Padre Cícero, o Cariri Açú A subida para lá não é muito, não é muito fácil não, viu? Não é baixo A subida é muito alta, muito cheia de relevo Existe até ônibus que vem aqui e não consegue subir, né? Não consegue subir por conta da altura Que é muito alta Muito complicado de subir Mas Nós vamos encarar a subida aí para vocês terem uma noção Pronto, aqui é o trevo Vamos dar início aí a subida Aqui já dá para perceber Como é Como é Como é Como é E o mar já vai aqui todos tremendo de medo Ela disse que tinha medo de altura E a subida aqui é alta Eu vou aqui na terceira Carrão aqui 1.616 válvula Mas eu vou subindo na terceira aqui porque O carro não pega outra marcha Não tem condições Olha Não tem condições de pegar outra marcha por conta da altura Aí detectorismo e aventura aí mostrando aí as estradas do nosso Brasil Aqui a curva ela é muito, muito fechada Quando vem dois ônibus para fazer essa curva aqui O ônibus ela avista o outro logo ali de cima Aí o outro ônibus tem que parar ali embaixo Para esperar O outro ônibus fazer a curva primeiro para poder Porque não tem como passar os dois um pelo outro Porque as curvas são muito fechadas Sem falar da redução que cada ônibus tem que descer Porque eu vou subindo aqui agora na segunda Subindo aqui na segunda Contando os pistão né Porque não pode apertar muito Porque Vou botar a terceira aqui para ver se vai agora Foi Vamos dar uma banguelinha e vai embora Aqui a curva Ela não é uma curva Ela é Um U Realmente ela não é nem um L E a curva é muito fechada Muito fechada Eu não entendo porque que eles fizeram um negócio tão Acho que eles pensaram que Que só ia passar moto e bicicleta Não imaginaram que poderia ser uma pista para ônibus Mas está aí gente é muito bonito Quem anda por aí pelo mundo afora sabe Que maravilha que tem né Para a gente conhecer Para a gente andar Aqui a gente já está se aproximando da Da cidade aqui em cima né Do ouro O Padre Cício de Juazeiro do Norte O pessoal aqui gente é muito devoto do Padre Cício A cidade há um tempo atrás Aí há uns Uns 10 anos atrás A cidade era bem Bem diferente Hoje eu Depois de 6, 7 anos Eu retornei aqui A cidade está bem desenvolvida Bem mais desenvolvida Rapidamente né As visitas turísticas A cada tempo vai aumentando mais Vai trazendo aí uma Um lucro muito grande para a cidade Que todo Todo lucro aí da Dos rumeiros Dos turistas Hoje Hoje eu acho que nem tantos rumeiros Dão uma produção grande para a cidade E sim os turistas né Que vem de muitos cantos Muita localidade Vem visitantes aí Visitar o Cidade do Juazeiro Do Norte E a cidade E a cidade eu achei A cidade bem mais desenvolvida Bastante desenvolvida Do que eu vim aqui Há 7 anos atrás Vamos entrar aqui no estacionamento Vamos entrar aqui no estacionamento Vamos estacionar a maquilária ali Para a gente decidir aí Para onde que nós vamos agora Show de bola Show de bola E aí gente Aqui a gente chegou aqui em cima no orto Vai saindo aqui os bondinhos do teleférico Coisa muito linda aí Aqui eles transporta Transporta as pessoas daqui até Lá na cidade embaixo Muito alto Aí ele vai ali Eu não Não sei se eu vou ter coragem não De andar aí Mais tarde Mas Mas sinceramente Eu estou pensando Em Em andar no bichinho aí Porque É muito bonito aí Aí eles são assim ó Aí um desce um Sobe outro É A movimentação aqui é muito grande Aqui para lá ele vai de boa Agora para subir Coitado A pessoa percebe que ele vem zoando mais Aí por conta da subida Que é alta né Mas aí a gente vai Subindo aqui em direção ao orto Fala Zé Boró Beleza Beleza Pega água aí Água em meladia Água de coco Quanto é Fera água Água de coco e água Obrigado Valeu Valeu Boa visita Aqui é Bastante coisa Bastante coisa Bonita aí Chapéu de Fazendeira aqui Olha Isso aqui é bem bonito Olha Comprar dois desses Para nós Perguntar Aqui O moço Tá quanto esse chapéu Fica de vinte De vinte Esses que Qualquer um desses é Só esses Esses daí Parece que esse que você está olhando Fica de quinze É O resto é O resto é vinte Sim Depois eu quero dois desses Desse Nelores Tá Inclusive Só são os dois Mesmo Aí gente A gente está aqui Comprando um chapéu Que eu achei bem Bem bonito Aqui É um nomezinho Nelore Em cada um Moço Hoje tem Tem movimentação Lá Para a pedra do pecado Tem Tem não É perigoso É ir hoje É perigoso Porque eu acho que Ainda tem gente Que está sempre Lá De lá Mas tem pouca gente Ah mas sempre tem movimento Né Sempre tem Mas na rumaria É mais gente É É É não Mas tendo movimento Assim de gente Dá para a gente ir Não Nós já vai botar na cabeça Vai na cabeça Som A casa do sol Vocês vão para lá Vamos É porque ela nunca veio Em Juazeiro Aí ela Ela quer ver Né A gente quer visitar Todos os locais Nesse tempo assim É bem melhor A gente vir para cá Do que na Na rumaria Né Fazer um pouco mais tranquilo Mais tranquilo Vai dar certo É Vai dar certo E sempre tem Segurança Estão para o lado de lá É Pode ficar tranquilo Que dá certo Obrigado De nada Até um bom passeio Obrigado Então a gente Passamos aqui Compramos aqui Um chapéu Viu Mara Vem aqui Parecendo uma Laqueira não Fazendeira Nós vai subindo aqui Aqui Esse Essa área aqui Ela é toda Um shopping É um shopping Aqui E Subindo Quanto mais a gente sobe Gente É cheio de barraquinha Barraquinha Com todas as variedades De coisas São muitas variedades Lembranças Né Para as pessoas Que Que vem a Juazeiro E quer levar uma Quer levar uma lembrancinha Para Memorizar A vinda em Juazeiro São muitas coisinhas Interessantes E Eu confesso a vocês Que eu já vou aqui Quase botando a língua Para fora Quase botando a língua Para fora Porque a subida É muito alta E a gente tem que vir Como é muito alto Eu não quis Subir a escadaria Ali Para Precaver Mais um cansaço É para tirar foto Aqui os caras Vão passando Com o boi Que é Um boizinho De tirar foto Em cima Né Quem quer Agora Depois moço Aqui é a localidade Onde Acontece As missas Né Tudo de manhã Eu não sei se tem a tarde Mas é nesse local Aqui É muito bonito Onde É isso Até ter E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto